Juvia! Eu estou em uma sabana, em uma sabana lheve, porque eu vou encerneada, me sinto muito alegre, alegre porque lheve. Juvia! Impresionante! Juvia! Eu estou em uma sabana, em uma sabana lheve, porque eu vou encerneada, me sinto muito alegre. Eu estou em uma sabana, em uma sabana lheve, porque eu vou encerneada, me sinto muito alegre, alegre porque lheve. Juvia! Juvia!